Olha, o crescimento de número de internações provocado pela Covid-19 fez com que Serra Negra adotasse medidas mais rígidas. Com a nova medida, os hotéis já começaram a cancelar reservas para o dia dos namorados, para manter a ocupação menor, como exige a nova regra. O salão está pronto, as mesas postas e no meio de um cenário exuberante, o vazio. Esse seria um espaço ocupado pelos casais que reservaram um chalé para o dia dos namorados nessa pousada em Serra Negra. Mas um decreto com medidas mais restritivas começou a valer nesta semana e a cidade precisou se adaptar. A gente já estava com a capacidade de 55% reservada. Tivemos que ligar para os hóspedes para ficar com a porcentagem de 30%. O cenário é o mesmo no Circuito das Águas. As cidades turísticas esperavam uma retomada econômica nesta semana, mas os números da Covid-19 vieram na direção oposta. Só em Serra Negra, a taxa de internação subiu 30% nos últimos 15 dias. A gente entende a situação de todo o comércio, da rede hoteleira, dos bares e restaurantes. Entretanto, a gente tem, pelo outro lado, a questão da saúde pública. A gente está tendo uma elevação nos números de casos confirmados, número de internação da nossa Santa Casa. Então, essa medida se fez necessária nesse momento. Tentando impedir o colapso, a partir desta segunda-feira, as escolas estão fechadas e podem funcionar só no sistema remoto. Bares e restaurantes precisam funcionar apenas por delivery ou retirada até às 10 horas da noite. Supermercados podem ficar abertos até às 8. O comércio não essencial pode funcionar de 11 da manhã às 5 da tarde. E hotéis e pousadas precisam respeitar o limite de 30% da capacidade. Por enquanto, as medidas em Serra Negra não são tão duras quanto em cidades vizinhas. Mas isso pode mudar, caso os números não caiam. A gente acredita que com essas medidas restritivas desse decreto, a gente possa ter uma diminuição, um controle do aumento de casos de internações. Eventualmente, isso é o quadro pior e a gente pode sim ter umas medidas mais rigorosas ou mais brandas.